Nasci num mundo privilegiado. Com uma vida como a minha, você deve achar que acordo feliz todos os dias. Ele é um homem de negócios bem sucedido, mas vai descobrir que tudo o que sobra na vida dele, falta na vida dela. Olha, a gente tá passando por uma fase difícil. Deixa eu te ajudar. Às vezes, até os mais corajosos precisam de uma ajuda. Uma boa ação. Hoje, na Sessão da Tarde. Hoje, na Sessão da Tarde.